Resolução CFP nº 10-2007 Institui o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei nº 5.766, de 20 de dezembro de 1971 é Considerando a necessidade de adequação das normas internas do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia Considerando a decisão deste plenário em sessão realizada no dia 1º de junho de 2007, resolve Art. 1º. Instituir o Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis Art. 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Em especial as resoluções CFP nº 022-9801605 Art. 2º. A Studio de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis Art. 3º. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Legenda Adriana Zanotto